E amanhã, quarta-feira, tem mutirão de vacina contra a dengue em Dourados, hein? Atenção, douradenses. Pessoal, vacinação contra a dengue acontece amanhã. Lembrando que é bom se imunizar entre 18 e 59 anos. Aqui, ó, a que denga no braço. Michael Franco traz detalhes pra minha parte de agora. Michael, como vai funcionar esse mutirão e os números, né? Contra a doença em Dourados, boa tarde pra você. Oi, Rodrigão, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta MS. Pois é, esse mutirão não para, né? Já havia esse mutirão aqui em Dourados e ganhou mais força a partir do dia 8 de abril, quando foi anunciado essa força-tarefa em parceria com a Fiocruz, levando a vacina em vários pontos. Pra você ter uma ideia, agora nós estamos aqui no terminal de ônibus de Dourados. O Transbordo, como é conhecido aqui na cidade popularmente, e tá tendo vacina aqui no terminal, porque essa é a ideia. Levar a vacina nesses locais de grande fluxo de pessoas. Ó, o Neto vai mostrar pra gente aqui, ó, na correria do transporte coletivo, entre um ônibus e outro, a galera tem a oportunidade de se vacinar aqui em Dourados. Essa realmente é a pegada, é o objetivo desse mutirão da vacinação aqui em Dourados. Tá acontecendo agora aqui no Transbordo, vai até às 8 horas da noite, como você disse, amanhã, nessa faculdade particular, na Anhanguera aqui de Dourados, vai ter a vacinação. Eu vou chamar aqui o nosso entrevistado, que tá aqui pra passar mais informações pra gente, o Edivan Marcelo Marques. Edivan, além de tudo isso que a gente tá falando, né, sobre essa vacinação que acontece em vários locais, vale a pena a gente lembrar pra audiência, que foi constatada aí, né, foi determinada, na verdade, uma data limite, até o dia 30 de abril, as pessoas podem tomar a primeira dose da vacina contra a dengue aqui em Dourados, o prazo tá acabando, tem que correr pra tomar a vacina, né? Isso mesmo, Maico, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, 30 de abril é o prazo limite, para que o Douradense possa buscar a vacinação em diversos pontos da cidade, inclusive aqui no Transbordo, igual você bem coloca. Até porque nós precisamos de um prazo mínimo, né, de 3 meses pra ofertar a dose 2, então nós temos que correr contra o tempo nesse momento. Você bem lembra, né, centenas de pessoas passam diariamente aqui no terminal, então entendemos ser uma oportunidade, principalmente pra camada trabalhadora, que faz aí o seu trânsito da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, nesse período aí. A gente tá tendo vacina aqui no Transbordo, aqui em Dourados, é na correria mesmo do transporte coletivo, as pessoas tomam vacina aqui rapidinho, é prático, não vai ser por falta de oportunidade que o Douradense vai justificar que não tomou vacina, né, Edson? Com certeza, né, no sábado, inclusive, nós ficamos aí com 9 pontos diferenciados na cidade, entre lojas, parcerias, até uma vacinação itinerante foi colocada, né, e vamos continuar aí até o dia 30, pra que nós possamos vacinar o maior número de Douradense em relação à vacina contra a dengue. E você bem lembra, né, as parcerias na Universidade Privada teremos também amanhã, assim como já tivemos em outras parcerias, inclusive Universidade Pública, ofertando a vacinação pra nossa comunidade. Essa força-tarefa tá sendo proveitosa? Realmente chegou em uma parcela da população que não tava se vacinando? Acreditamos que sim, como eu disse, né, no sábado, inclusive, nós frequentamos a periferia da cidade, por mais que tenha unidade básica de saúde, os horários, muitas vezes, acabam não coincidindo, então, sábado, o dia todo, oferecemos aí a vacina e tivemos três pontos que trabalharam até às 10 da noite no sábado, então, a gente entende aí que são oportunidades pra população. É, me diga uma coisa, como que tá, então, essa questão aqui no município, desde o início da campanha, o Douradense, ele abraçou essa vacinação, como que tá sendo essa questão, você que tá aí nessa luta desde o início? É, é uma avaliação diária, Maico, até porque a gente percebe muitas vezes que a população não entende o real importância da vacina e o real perigo da doença, e, sabidamente, aí nós temos outras vacinas e outras doenças imunopreveníveis, mas, infelizmente, a população acaba não entendendo o quão é importante estar vacinado. Então, nós estamos falando hoje de dengue, como nós temos aí também a campanha contra a influenza, e, assim, outras vacinas ofertando pra população como um todo, então, a gente convida, convoca e esclarece à população que a vacina, ela é segura, ela é eficaz, que possa buscar nossos pontos de vacinação. Tá certo, então, Edivan Marcelo Marques, o gerente do Núcleo Municipal de Imunização, e vocês estão vendo aí, aqui, nessa correria que a gente tá vendo, o terminal, o transbordo aqui em Dourados, como é conhecido, ônibus indo, ônibus voltando, galera pulando de um ônibus pra outro, rapidinho, pode ter oportunidade de se vacinar aqui no transbordo, hoje essa vacinação segue aqui até as 8 horas da noite, e até quem não tá pegando ônibus pode estacionar aqui nas redondezas e vir tomar a vacina, a primeira dose contra a dengue, lembrando, até o dia 30 de abril, falta uma semana, então, pra aproveitar essa oportunidade, essa campanha com o público mais amplo aqui em Dourados, de 4 a 59 anos, só até o dia 30 de abril. Depois, Dourados entra na campanha do Ministério da Saúde, que a gente tá vendo aí com tanta repercussão também, por enquanto, vacinando apenas adolescentes. Uma semana para vacinação, amanhã na Universidade Anhanguera, durante todo o dia também, teremos esse mutirão para os maiores de idade, não vai ser por falta de oportunidade, que o Douradense vai falar que não se vacinou contra a dengue, Rodrigão.